Olá pessoal, bom dia, bom dia pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha planta filodeno, a minha plantinha filodeno. Eu vou estar trazendo aqui para vocês e vou estar falando sobre a nossa plantinha filodeno, que eu comprei e ainda não troquei de vaso. Gente, ela é uma plantinha tão legal que olha aqui, já está soltando a raizinha bem aqui. Posso estar cortando aqui e fazendo essa mudinha, porque olha as raízes aqui. Ela já soltou outra aqui também que está com raizinha. Dá para estar fazendo aí as mudinhas da nossa plantinha filodeno. Olha gente, olha aqui a raizinha. Olha como que está linda a minha plantinha filodeno. E eu vou estar compartilhando com vocês e vamos estar falando, vou estar mostrando aqui, a jade, a planta jade pendente, que acabou quebrando. Né gente, a minha planta jade, algum bicho foi lá e cortou, fez o favor de cortar a minha planta. Olha aqui, essa é a minha plantinha jade pendente, que eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu consertar a câmera. Amores, e vocês têm perguntado sobre a minha saúde. Gente, conto com vocês, conto com o apoio de vocês aí nos vídeos, deixando bastante like, deixando seu valeu demais, se inscrevendo no canal se não for inscrito, deixando o sininho ativado para receber notificação assim que eu postar vídeo. Pessoal, eu vou gravar vários vídeos para deixar gravado. Vou ter que fazer a cirurgia no estômago. Eu fiz um vídeo contando nos detalhes e mostrando para vocês como que funciona e como que está. Só que o YouTube não aceitou o vídeo, né? Não sei porquê, acho que não pode falar, né? Sobre a doença direito. Então, vou só falar para vocês. Estou com a cirurgia marcada para o mês que vem. Conto com o apoio de todos vocês. Quero que vocês vejam meu vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem meus vídeos. E, gente, olha como que está a minha jade. Eu acho que foi bicho que cortou a minha jade pendente. Olha aqui. Olha, cortou esse pedaço, estava no chão e esse outro pedaço estava lá pendurado, mas eu fui ver que estava até seca aqui do lado. Então, algum grilo, né? Foi lá e cortou. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar cortando ela bem aqui e vou estar fazendo o replantio dela. Amores, meus amores. Aí, gente, para fazer o replantio nosso, tira aqui, ó, essas folhinhas de baixo, tem que ser tirada. Ai, mas a gente fica com dó, mas tem que tirar, que se não tirar, a plantinha não vai prestar. E eu vou estar plantando ela nessa lata de sorvete. Gente, vou plantar ela nessa lata de sorvete, tá, gente? Eu não vou colocar num vasinho, não, porque meus vasos são tudo compridinho e são vasos grandes, né? E ela, como ela é pendente, depois fica mais fácil para mim estar amarrando. E nós vamos fazer o replantio aqui dentro mesmo. Gente, estou fazendo esse vídeo aqui dentro de casa, porque agora de manhã ali fora o barulho é sinistro, é muito caro. Então, a gente vai estar fazendo assim, vamos estar plantando, fazendo o replantio dela, né? Aqui tem que tirar mais essas folhinhas de baixo, ó, não pode ter dó. A gente pensa, ah, mas fica com dó. Mas se ficar com dó, a plantinha não vai vingar, né? Tem folha que tem necessidade de ser retirada sim. Aí vamos estar replantando ela aqui. Vou até cobrir ela um pouquinho mais, deixa eu levantar ela mais aqui. Enfiar ela bem aqui dentro da terra, apertar bastante. Assim, para poder ela ficar bem firmezinha e enraizar. Aí temos esse outro pedaço, que eu vou estar cortando aqui a pontinha, tirando as folhinhas e fazendo o replantio dela aqui também. Vou estar plantando ela para o lado de cá. Aí, assim. Eu nunca testei ver se as folhinhas dela nascem, tá, gente? Vou estar jogando as folhinhas aqui dentro, que vai que elas dão raizinha, brota, né? E aí é uma experiência mais para a gente. Vou estar colocando ela aqui na terra. Mas então, pessoal, quem for chegando, curte o vídeo, deixa o like, compartilha meus vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito. E olha como que está a minha plantinha. É... O nome dela, gente, eu falei agora mesmo é... Filodeno. Filodreno. Filo... Não, o que é? É que é filon... Filondendro. Filondrendo. Gente, que nome complicado, hein? O nome dessa planta é filodrendo. Olha que linda. Eu chamo de jiboia, porque é mais fácil falar jiboia diferente, né, gente? Mas então, meus bebês, olha. Olha como que ficou o replantio da nossa Jade. Ficou linda, maravilhosa, mas eu acho que eu ainda vou dar uma chegadinha nela mais para cá. Olha, está aqui. Vou colocar assim, para ela desenvolver melhor. Gente, eu acabei com a minha unha, foi esses dias mexendo com troca de vaso. Olha. Ela vai ficar assim, eu vou amarrar o arame e vou pendurar ela, porque ela é uma planta pendente. Né, gente? Então, ela tem que ficar pendurada. Mas então, meus bebês, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu valeu demais. Compartilha meus vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito e vem fazer parte do meu cantinho. Tchau, tchau, pessoal. Beijinho, beijinho e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, gente. Olha, como está linda a minha plantinha, eu super amei. Beijo no coração de todos. Compartilha meus vídeos, deixa o like, se inscreva.